Então, como analisar um fundo imobiliário? Eu sou o Willis Scarpin e vou responder essa pergunta nesse vídeo. Bom, analisar fundo imobiliário é semelhante a analisar uma ação, só que eu acredito que seja mais fácil. O que você precisa saber é entender por que comprar um imóvel, entender a filosofia, entender como que o investidor de sucesso investe. Ter a filosofia certa, que é saber do aluguel, saber o preço certo que se paga por um imóvel. Quanto pagar a mais no mercado? Ou quanto pagar a menos? Qual que é a vantagem? Olhar o imóvel e entender a importância na sociedade, a importância naquela cidade, a importância naquele local, a importância para o cliente, a importância para o alucatário, a importância de ser para tudo e analisar o aluguel, analisar a posição do imóvel, analisar o preço de mercado, analisar essas partes lógicas e racionais. Não sei se você já viu o vô ou o tio, até você mesmo já deve ter comprado um imóvel, que é semelhante a um fundo imobiliário. A diferença com o imóvel, tá? Você mora num imóvel, como é que você faria para vender seu imóvel? Então, é esse que é o ponto. Ações é um pouquinho mais complexo, porque é uma empresa. Mas o fundo imobiliário, se for de tijolo, e são os fundos imobiliários que eu compro de tijolo, é mais fácil. Olha aluguel, olha localização, olha quantos prédios tem, se tem bastante pessoas alugando, vê o histórico, analisa e toma a decisão. É assim que eu faço. Todo dia 1, aqui no canal, tem um dia que eu faço meus investimentos. Geralmente eu compro um conjunto de imóveis, porque é um aluguel fixo do mês, tem aluguel geralmente. Então é previsível. Eu coloco uns 30% da minha carteira em imóveis pela Bolsa de Valores, que é fundo imobiliário, só de tijolo, nada de papel, nada diferente disso, porque aí já foge do lógico de comprar prédios, comprar coisas racionais. É possível ver, se você for lá no Google, for lá no lugar, você vai ver seu prédio, vai ver o hospital lá. Esse dia eu comprei o hospital no dia 1, o hospital está lá, você está vendo. Você viu que tem gente, o alocatário está usando o hospital para receber pessoas. Dá uma olhada no histórico e vê se vale a pena ou não tomar a decisão. É assim que eu faço, assim que eu ensino no meu curso como se apresentar com ações. Tem vários indicadores que vão ser mais avançados, que tem P barra, VP, dividendo o yield, que é a quantidade de aluguel, qual é a quantidade certa. Então tem vários indicadores para você tomar a sua decisão. Geralmente, eu compro fundos imobiliários que pagam mais que 6% ao ano. Sou bem rígido nisso, se não paga mais que 6% ao ano, eu acho que não vale a pena, porque é uma porcentagem boa por ano para vir de aluguel. Mas se você fosse procurar isso no imóvel físico, dificilmente você conseguiria 6% ao ano. Então vale muito a pena você tomar a decisão no que vale a pena mesmo. Tem que estudar, analisar. E tudo isso, esse livro como se apresentar com ações, que ganhou o livro como se apresentar com ações, você pode procurar no link aqui abaixo para você aprender esse passo a passo. E esse quadro é o quadro de perguntas e respostas bolsas de valores. Você pode mandar a sua pergunta no comentário aqui embaixo ou ir lá no meu Instagram, arroba Escarpinho Williams e na caixinha de perguntas, pergunta que isso é, sua dúvida, que eu vou fazer um vídeo no YouTube. Então eu faço um vídeo a partir dessas perguntas. Então espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente, veja as outras playlists, tem muitas playlists bacanas nesse canal. Eu sempre coloco os links das playlists aqui no canal. A playlist do canal é a coisa principal que eu sempre tento fazer mais, que nem ideias radicais, perguntas e respostas bolsas de valores, ações para aposentar, todo dia 1 meu investimento, 283 análises de ações que eu fiz lá. Agora estou fazendo uma nova playlist de comentários sobre ações para aposentar. Então fique aqui no canal, dê uma olhada, que você vai gostar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho